Como recomeçar quando a base da família já se foi? Perdi os dois irmãos faz quatro meses. Tô perdido pra recomeçar no ramo de oficina mecânica. Olha, você perdeu os irmãos, meus sentimentos. Cara, isso não tem como dizer, ah, eu sinto, no imaginador que você tem, a falta que faz. Cara, não dá pra saber, só sabe quem está dentro daquela energia, daquela situação. Não dá pra eu medir a dor que você tem. Dá pra eu falar pra você como é que eu venho fazendo com as dores que aparecem pra mim. Nós não mudamos o que podemos. E temos que definitivamente aceitar aquilo que nós não podemos. Nós temos um tempo nesse planeta e o nosso tempo acaba. Nós não temos uma data. Por isso que eu digo, não é quantos anos você teve. É quantos você consegue daqui pra frente. Porque você já teve. É o que você tem daqui pra frente que é alguns segundos. É nessa hora que você cria uma convivência. Se a convivência com seus irmãos foi boa, eles se tornam imortais. Eles vão pro retrovisor, mas estão lá. De vez em quando você dá uma olhadinha, dá um abraço, manda uma mensagem espiritual. Se ele está aqui hoje, o mais importante é o que você constrói aqui. Quando um ou outro vai, se torna imortal porque fica no coração e na mente. Como é que aconteceu com a minha mãe, com o meu pai. Minha sobrinha foi embora daqui uns dias atrás. E eu não perdi. Não perdi porque eu nem fui ver onde ela foi, da cremada ou coisa parecida. Eu só guardei na memória o que eu convivi com a minha sobrinha. Sandra Rufino. Apaixonado pela minha sobrinha, uma pessoa feliz. Morreu dançando. Estava dançando, aula de dança. De repente passou mal, desmaiou, teve um AVC. Ficou uns dias no hospital e foi embora. Gente, nós temos um tempo. Nosso tempo acaba. Não tem explicação pra isso. Do jeito que a gente não pede explicação quando alguém nasce. Alguém nasce, a gente acha sensacional. Nossa, um anjo. Uma criança. Essa apaixona todo mundo. Mas ninguém pergunta pra Deus. Por que que nasceu? Então, nasceu. Então, na hora de ir embora, porque o tempo acabou. Então, não adianta a gente lamentar, porque não tem explicação pra isso. Nós só temos que procurar viver da melhor maneira possível aqui. Pra quando a pessoa for, ela ficar aqui e aqui de forma imortalizada. Então, se você precisar começar de novo. Agradeça o tempo que você conviveu. Curte cada segundo das melhores imagens. Traz aquilo com você. Levanta de manhã, dá bom dia pros seus irmãos e vai. O que eles estão esperando agora, já que eles estão invisíveis, é que você deixe um legado. Que você seja o melhor naquilo que você faz. Que você entenda que não tem ex-irmão, não tem ex-mãe, não tem ex-pai. Eles continuam presentes espiritualmente. Energia. Nós somos seres de luz. Nós somos energia pura. A energia continua. A luz tá aí. Esperando que você dê o primeiro passo. E com certeza eles vão estar com você. Acredita e vai. Começa de novo e faça o melhor. E conviva o melhor possível com todos que estão à sua volta. Porque se você ou algum desse time que você continua convivendo, acabar o tempo, vai estar na mente e no coração o melhor que você viveu. Então, que use esse exemplo daqueles que se foram para viver da melhor maneira com os que estão aqui. Porque no retrovisor, gente, você não traz. Mas no Parabrisa tem muita gente esperando o seu bom dia. Já deu bom dia hoje? É assim que você constrói a imortalidade. Porque quando essas pessoas forem, já se tornaram imortais. Na mente e no coração. Eu falo com experiência própria, gente. Sou um cara feliz. Mas eu controlo, faço tudo de melhor no meio exato. Cada segundo que eu vivo. Porque nesse meio tempo, como a minha sobrinha recentemente foi, meu pai, minha mãe foi quando eu tinha sete anos e meio. Meu pai, graças a Deus, durou mais 106 anos. Morreu dez anos atrás. E a minha sobrinha alguns dias atrás. Mas todos estão aqui, na mente e no coração. Porque eu construí isso no dia a dia. Com abraço, com carinho, com alegria, com felicidade. Tem noção da força do abraço. Eu adoro abraçar as pessoas. Tem noção da energia que se passa num abraço, num carinho. Quando você é verdadeiro e aparece aquilo, não dá pra esconder. Então, é isso que cria a imortalidade dos seus entes queridos. Grava assim seus irmãos. E dá o primeiro passo, porque eles estão lá pra pôr o chão. Eles vão cuidar de você a vida inteira. Não tem ex-irmão. Acredita e vai.